Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não vai brincar hoje? Não renda de mim. Por quê? Não quer pôr sua roupa de príncipe e olhar os campos? Não renda de mim. Não quero. O que é que aconteceu, Hari? Não aconteceu nada, Dadi. Você não é assim triste. Hari... Eu não tô triste. Só tô pensando. Ele não veio de novo. Ele deve estar no colégio. Ele estuda. Eu acho que ele tá fugindo. Com medo de Amitabhi atirar ele mesmo no fundo do poço. Será que ele chorou? Se fosse comigo, eu chorava. Vamos brincar? Vamos. Outro lugar pra gente brincar. Gente, um dia brincou porrada e lembrou. Foi aqui mesmo. Isso. Tic. Tic, tic. Sim, Bahuan. É... Quem? A filha de... Barat Mudaliar. Ah... E o que que ela... O quê? Amiga, por enquanto. Hum... Embarato Mudaliar, né? Bem... Filho, eu continuo aqui, como sempre. Esperando por você. Adeus, Bahuan. Bahuan continua vivendo em torno de Maia. Gravitando em torno dela, como uma mariposa. Vive e existe só em torno da lâmpada. Ele não admite isso, ele não sabe disso. Ele pensa, acredita que está fugindo. Hare. Agora ele está tentando conquistar a filha de um milionário. Barat Mudaliar. Porque ele quer... Vencer o Dalit. Que continua gritando mais alto, mais alto. Dentro dele. Ele não sabe, ele não entende. Que só ele vai poder vencer esse Dalit. Esse ser menor. Essa poeira do ser humano que existe e insiste em gritar dentro dele. Só ele pode mudar isso. Nenhuma filha de milionário vai ajudá-lo a mudar isso. Nenhuma. Só ele. Nenhuma filha de milionário vai ajudar. Nenhuma filha de milionário vai ajudar. Nenhuma filha de milionário e desmaios. Tchau. Tchau.